Compramos mais? Com mais? Oi gente, eu vou gravar mais esse vídeo no meu canal E tá um pouco estranha essa entrada Porque eu não vou mais gravar a introdução Porque eu estou vendo que os meus vídeos estão ficando meio assim, né? Mas enfim Vamos gravar a introdução Não vou mais gravar a introdução, gente Ih, merda, hein? Sabia não E eu vou gravar pra vocês hoje Meio que uma outra rotina que a gente hoje vai, talvez, lá pra minha avó A gente vai pra minha avó? Vai, mas não é rotina não É só um vídeo normal assim Um vídeo normal Um vídeo normal Mostrando o que eu comprei também pra minha avó Mas enfim, eu também tenho uma novidade Muito legal pra mostrar pra vocês que tá aqui atrás Ó, 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 ó Ó, gente, ó Nova gaiola E temos uma nova bichinha Menina Nova calopsita, né? O nome dela é Eita, ela tava mordendo É, o pitôme É, negócio É o Fred Não, ela não Ó, a de amarelo é o homem que é o Fred E ela é a Pombli E ela é a Pombli 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 Olha, ela também é E olha, gente, temos também um novo negócio Nova gaiola E também a gente comprou esses brinquedos aqui, ó Pra eles ficarem em cima e brincando Aí aqui também tem essas rações novas Ó, aqui é a casinha Pra a Pombli A Pombli Fazer os filhotes dela E é isso Ó, mas não tirou não E é isso, gente Aí a gente também hoje saiu Que hoje eu não fui pra escola, né? Os meus irmãos, eles foram Mas eu não fui Aí a gente saiu hoje E olha o tanto de coisa que a gente comprou, gente E eu vou mostrar pra vocês tudo O que a gente comprou Deixa eu ver se aqui no meu quarto tem mais E Deixa eu ver se eu não me mandou Não Aí, gente, a gente vai ajudar pra minha avó Vou filmar pra vocês Então, meu pai Então, gente Clê e tu Já vai estar gravando vídeo Abaixa É, agora A gente tá gravando vídeo O seu pai inventa já ser cheio Agora vai atrapalhar Abaixa aí, hein, Clê Ih, gente Vou mostrar pra vocês O que eu comprei, gente Vou mostrar tudo Tá bom Então, gente Eu vou mostrar pra vocês Primeiro Que a gente vai na farmácia Que tem menos coisas Deixa eu ver Aquilo dali Ah, não Aquilo dali Não precisa Não precisa Só que a gente vai no solo Gente, eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou primeiro Na farmácia Aqui a sacola da farmácia Só esse? Só? E o perfume, né? Só Tá Aí, gente Nossa Eu queria um perfume também, né? Mas meu pai não quer Qual o perfume que eu queria comprar? Qual é o nome da marca? Não, é importado É importado lá Quem conhece Blackpink A Rosé lá Ela faz Ela, como se fala? Ela faz por dois É Negócio de perfume lá Sim, Tostai Coloca aqui, mãe Qual é a marca do perfume? Não, eu vou colocar o nome do perfume Eu vou colocar o perfume O perfume Aí, gente Eu queria comprar esse perfume aí Ele é muito cheiroso A gente recomenda muito Ai, meu pai comprou esse daqui Indiano Ele não quis comprar aquele pra mim Porque eu fui testando Ele não comprou Ele comprou pra ele Ele comprou pra ele Um perfume indiano E é bom Parece perfume de mulher, né? Não parece um pouco Perfume de mulher? Eu não achei, não Eu achei um pouco Esse daqui de unha Aí compramos também doce Tem outro desse lá no quarto Mais um Aí a gente comprou Esse doce também Chocolate Uma delícia Esse Esse leite de rosa Também Ah, o Carmed Que eu queria muito Aí meu pai comprou Carmed de Daphne Aí de BFF Esse daqui Aí, gente No sábado Eu vou pro acupamento da igreja Aí eu comprei esse daqui Pra usar lá com as minhas amigas Mas eu também vou usar aqui em casa Mas eu comprei essa máscara aqui pro rosto E eu comprei esmalte Para mim Porque eu também tava querendo Aqui é esmalte de cavalo Que eu tava querendo Esse daqui É um esmalte de brilho também Um outro esmalte de brilho É prata Um outro esmalte de brilho azul Outro esmalte de brilho rosa Que eu tava querendo também E um rebu É de Rebu Rebu De vermelho Tava querendo muito todo dia E aqui, gente Agora já acabou O da drogaria Agora a gente foi numa outra laje lá E aí a gente comprou Natal vai ser aqui em casa É, Natal vai ser aqui em casa Que vocês vão pra ver Que tá cheio de coisa aqui Porque minha mãe já tá organizando Aí ela comprou bimbo A gente não vai fazer amigo ou curto A gente vai jogar bimbo Vai fazer bimbo E sortear presentes Cadê o negócio? Sortear presentes Olha o seu perfume aqui, ó Ah, aí comprou Essa lanterna luminária Pra mim Pro meu quarto E talheres Ah, comprou talheres Oh, meu Deus, pai Tá brincando Nossa, entrou na minha garganta Entrou no meu nariz Eu tô querendo Eu tô querendo Ai, tô ali Não tô conseguindo Aí a gente também comprou talheres Eu sim Não Isso aqui, ó Deixa eu abrir É talheres Mas isso daqui é coisa pra pegar É pra servir, né? É, pra servir lá As comidas Mostrou onde eu perdi? Mostrou do lití Não, mostra do deitado Eles são brancos É pra servir a comida Ah, aí comprou essa flores aqui também Pra, tipo, deixar Não, eu vou pegar aqui pra mostrar São seis e sete Minha, não deixa eu ver Ah, aqui, ó O negócio pra colocar aqui, assim, ó Ó, ficou bonito até Aham Eu vou colocar mais algumas coisas aqui Que ele vai ficar em pé assim, ó Vai ficar mais alto assim, ó Isso aqui é pra Pra mesa É, pra decorar a mesa Ah, isso daqui é coisa de prato, ó, gente Tão vendo? Abre Pode abrir Se você começar, eu vou abrir Vai acabar só Ó, gente Isso daqui é pra pôr na mesa Porque o Natal vai ser aqui em casa, né? Minha mãe tá organizando tudo Isso daqui é coisa de colocar na mesa Ó Ok, gente, coisa de colocar na mesa Ó É jogo de... Eu esqueci qual é o nome Jogo de xadrez Não Jogo de xadrez Não é não? Jogo de xadrez Jogo de mesa Não Jogo americano Ah Jogo de xadrez Aí, gente, a gente comprou também esse negócio aqui de pizza Pra assar pizza Pra assar pizza Pra assar pizza? É, forma de pizza Ah A gente vai fazer uma pizza Até e não teve forma Pra assar pizza Não tive? É, não teve Não tinha forma Ah, né? Ah, e se a gente comprou esse carrinho de papai noel também? Pode abrir? Pode abrir? Colocar debaixo, dá Aham Que eu vou comprar com a assar Com a assar E com a assar Opa Tem essa outra forma aqui pra colocar o peru Olha só, pernil Ah, pernil Aí a gente Nossa, esse daqui é de plástico Parece plástico Parece de vidro, né? Aí a gente comprou também esses dois negócios aqui pra colocar doce Saladeira Esse aqui é de saladeira É, pra colocar saladeira, ó Não vou colocar salado, mas pode colocar alguma coisa que você quiser também Aí meu pai quis comprar esse daqui pra colocar ovo Porque ele come muito ovo Aí ele tem, tipo, preguiça de colocar assim Aí ele vai ser só É, mas não é só pra bater ovo também É, pra bater mais coisa Aí, o que que é isso? Isso aí é caminho de mesa, trilho de mesa Ah, isso daqui é trilho de mesa branco Quando eu tô arrumando Vai ter vários vídeos sobre Natal aqui no canal Porque a gente vai mostrar A gente... Não, decorando Sim, arrumando Não, decorando não É, decorando porque já decorou Mas aí a gente vai mostrar Esse negócio aqui, ó Mas eu vou mostrar pra vocês A gente final... Não, no final desse vídeo Quando a gente terminar aqui Você mostra a decoração Como ficou Não, que decoração Ó, e vocês falam que tá mais decorado Que por causa de Papai Noel Mais decorado que shopping Aí agora fala que não tem decoração nenhuma Aí, gente A gente também comprou esse negócio Essa aqui é pra colocar roupas Fazer as comidas no Natal É, fazer as comidas no Natal e colocar aqui dentro Aí, gente, a minha mãe comprou três desses negócios aqui De colocar comida no Natal Ó, pra fazer as comidas e colocar aí dentro Ah, cabides Ah, cabides Pra colocar roupa Pra colocar roupa Acabou Ah, aqui palheres, ó Garfo Preto Garfo Ou faca também Posso tirar? Posso tirar? Tira um aí Ele é de polvo? Me encheu Mostra a reação deles Não, mas eu vou mostrar o uniforme Eita, o Bob De novo, o Bob O Bob meteu a cara Vai lá fora Que tem um negócio lá fora pra vocês Ali Não O que que é isso? Ele já casou? Oxi Ah, trocou de gaiola Que coisa do lado Olha o tamanho No, olha o tamanho Ah, não, queria colocar tudo Que ódio Claro Porque os bichinhos estavam brigando Eles estavam brigando ali Esse aqui já é o... Ninho pra ela cruzar Aham Obrigado, mamãe Meu Deus Aí, gente O que que é isso? Não, a gente foi quarta e segundo Vocês foram quarta-feira? Aí, ó, gente Tem aqui a faca Assim E eu fiz Porque atrás Vão olhinho Que coisa Ó, mesmo Aí, aqui O garfo Aqui o garfo Aí, aqui a colher Também Aí, aqui, gente É a mesma coisa Mas só muda que é menor Ó, e as últimas coisas É que a minha mãe comprou Esse daqui De colocar a sobremesa Uau Mas eu vou sobremesa Vou colocar aqui Pronto, gente A gente comprou Foi? O que foi? Poxa, o negócio Tá na minha mão Mas eu até Sei lá Mas é isso, gente Agora, olha como que tá mesmo Aí, gente A decoração Que por enquanto tá assim, ó Aqui tem a árvore de Natal, ó Peraí Peraí Mostra aqui Os detalhezinhos, ó Ó, aqui tem ursinhos Ai Tem Papai Noel Tem essas bolinhas Tem laços, ó Papai alajado Esse bichinho Papai Noel Aqui Só não tem Um sala O negócio Só não tem um sela Mas tem aqui Aí, minha mãe vai comprar A saia aqui do negócio Porque ainda Ela não comprou ainda as coisas Ela tá aqui, ó Começando já Os negócios ali Papai Noel também, ó Tá assim Por enquanto, gente Aí, aqui tem outra A árvore de Natal Que vocês já conhecem Que é do ano passado Aqui tem outro Papai Noel também Pequeno Aí tem esses laços aqui Aí, aqui, ó Tem O pisca-pisca Que ela comprou Aí, aqui também Tem outro pisca-pisca É dois pisca-pisca Aí, aqui tem Esses outros Papai Noel E aqui outro pisca-pisca Aí, tá assim, gente Não tá dando pra ver muito Porque ainda tá de dia Mas de noite fica melhor Aí, gente Mostra pra vocês Ó Aí, ali Mostrei Ela vai também Enfeitar aqui O espelho Pra tirar foto Então, gente Ó como fica as delas A minha mãe colocou pilha Aí, ó Fica com o aspecto O meu negócio Tá bom Aí, gente Agora eu vou lavar O meu cabelo Porque, olha Ah, não Eu lavo hoje ou eu lavo amanhã? Amanhã? Ai Eu não sei se eu vou amanhã pra escola não Tá, filho Mas, enfim, gente Aí, agora eu vou ficar no celular Eu vou lavar meu cabelo Pra depois, gente Pra minha avó E aí, eu vou lavar meu cabelo E aí, eu vou lavar meu cabelo